Quero viajar daqui com você Ter sentimentos que eu não consiga esquecer Você é tipo moza de cinema Contigo eu imagino várias cenas Encontro longe de qualquer problema Pra te recito todos meus poemas Mas... Então me diz por que não quer ficar aqui Isso me deixa tão ruim Não vai mais pra longe de mim Que pena que acabou assim Me diz por que não quer ficar aqui Isso me deixa tão ruim Não vai mais pra longe de mim Que pena que acabou assim Me diz por que Garoto Hoje eu sonhei com a gente Tudo mudou tão de repente Não sei nem mais o que que eu vou fazer Tudo aqui me lembra você Eu tô cansado de tudo isso aqui Eu não sei mais aonde isso vai dar Eu tô cansado de me apaixonar Se eu olhar é capaz de me hipnotizar Então me diz por que não quer ficar aqui Isso me deixa tão ruim Não vai mais pra longe de mim Que pena que acabou assim Me diz por que não quer ficar aqui Isso me deixa tão ruim Não vai mais pra longe de mim Que pena que acabou assim Me diz por que Que pena que eu quero ficar aqui Amém.